Matemática parece complexa se for explicada só na teoria, mas quando os alunos conseguem aplicar as fórmulas em forma de jogos, a tão temida função fica divertida. Dentre todos os benefícios que a gamificação traz para o ensino, eu percebo que isso cria uma atmosfera de uma competição e uma competição muito saudável. Eu percebo que isso estimula uma série de competências socioemocionais, isso trabalha o cognitivo, isso faz realmente com que eles se enxerguem numa realidade que sai um pouco fora daquilo que é convencional. Colocar cartas coloridas ou com ilustrações chamativas à mesa já desperta a curiosidade de qualquer pessoa. A gamificação aproveita desta atenção visual que os jogos têm sobre o nosso cérebro e transforma em ferramenta de aprendizagem escolar. E ajuda principalmente alunos diagnosticados com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Quando a gente fala de gamificação em sala de aula, é a gente pegar os conteúdos que esse indivíduo, que essa criança precisa aprender e colocar dentro de um jogo, tá? E o jogo não necessariamente precisa ser de tela, um jogo eletrônico, pode ser um jogo manual. Então xadrez é uma coisa que é muito utilizada, por exemplo, com crianças com TDAH. Mas por causa da pandemia, por enquanto os jogos nas aulas da professora Marília ficam nas telas mesmo, para manter o distanciamento e evitar a troca de objetos. Nesta turma do primeiro ano do ensino médio da escola SESI de Jacareí, tem alunos que foram diagnosticados com TDAH. A professora conta que o aprendizado mostrou avanço depois que começaram a ter aulas por meio da gamificação. Eu percebi que isso trouxe avanços bem consideráveis, né? Porque é claro que a gente precisa fazer as adaptações, né? Então se a gente tem um aluno que está dentro dessa proposta do TDAH, a gente precisa trabalhar de forma com que ele consiga atingir aquelas habilidades e aquelas expectativas que estão ali dentro do processo, né? Então a gente espera que isso aconteça. E os jogos, eles são uma forma alternativa, são uma forma que eles têm aquele olhar, nossa, eu quero conseguir, eu quero ganhar, eu quero vencer aquele obstáculo. Eu vejo que nessa questão de vencer, de ultrapassar os próprios obstáculos diários que eles se encontram, os jogos aí, eles têm uma função bem importante. Marília já aplicava a metodologia antes da pandemia, mas com a necessidade de chamar mais a atenção dos alunos com as aulas remotas, ela resolveu intensificar o recurso com jogos. E assim, todos os alunos se beneficiam. Porque sai muito daquela coisa padrão de ficar apenas exercício, responde, bate-papo, e é uma coisa que está relacionada ao nosso dia a dia como aluna, né? Eu acho que a maioria dos alunos da nossa sala gostam de jogar, jogam, então trazer essa coisa do nosso dia a dia para um cotidiano na escola é uma abordagem que eu gosto bastante.